Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar Pensei, agora eu vou gravar só o vídeo do Mestre, né? Que a galera tá reclamando que eu não tô jogando direito e tal E tô gravando com Platina, com Boteco, pam, pam, pam Beleza, peguei o Mestre, pam No outro dia fui, bora gravar os vídeos, né? Poxa, a temporada acabou, véi Ó que viagem Isso quer dizer que eu me matei pra temporada acabar, né? Suave Tamo aí, galera, então Hoje aí, primeiro dia da temporada nova Comecei Platina 3 já, né? Porque eu terminei Mestre Por incrível que pareça Mas fui tapeado aí, né? Mas é isso Então vamos aí, galera Jogando solo vestido e rumo ao Mestre Essa temporada eu vou tá pegando mais rápido aí Mano É... Hoje é domingo Domingo, amanhã é segunda, claro E terça-feira a gente entra em quarentena Tipo, vai ficar todo mundo Preso no hotel, né? Todo mundo que vai jogar a final da LBFF Preso no hotel, né? Pra não pegar covid e tal Correr menos risco E é isso, mano Então vambora pro vídeo aí, galera Já vai deixando seu likezão aí Mano, não caiu ninguém em observatório Eu já meto o pé Vocês sabem que eu não gosto de ficar sem trocar tiro, mano Então já vai deixando seu like, galera Uma coisa que eu peço muito pra vocês Por favorzinho É... Pra me seguirem lá no Instagram, galera É... Devido à ausência aí Minha no YouTube E poucas publicações no Instagram e tal Dei mole, né? É... Tipo, eu não tô perdendo seguidor Mas também não tô ganhando, entendeu, galera? Então, tipo assim Meu Instagram tá lá Um milhão e quatrocentos faz Sessenta e quatro anos Oitenta e quatro anos, na verdade, né? Quem não sabe aquele meme lá do... Do Titanic Já faz oitenta e quatro anos que eu não ganho seguidor no Insta Então eu preciso da força de vocês aí, galera Vai lá, tá? Eu tô distribuindo o código da incubadora também Tá? Assiste o vídeo todo aí Beleza? E vai lá no meu Instagram Pá Comenta lá Vim pelo vídeo, pá Mandando direct É... Muito... Eu vou agradecer muito vocês, galera Dá uma subida lá no Instagram de novo Quem sabe aí Ainda esse ano pegar um milhão e meio O cara aqui viajando E aí, parceirinho? Você vai correr pra onde? Olha lá Eu esqueci que eu tô de mão Que eu atirei só pra marcar Oi? Hum... Toma... Ah, o cara toma um tiro, mano Acho que papara o meio kill, né, mano? Vamos ver O cara lá de cima papou o meio kill Suave, vai ficar assim não, patetão Vou te pegar, hein? Deixei minha C80 bolada aqui Toma no cocão Pra ficar esperto É... Pra quem acha que eu só dou capa de Laura Verdade Isso aqui foi sorte Mano, que saudade de jogar de Laura Mas esse... Se eu jogar sem kill Vocês ficam... Reclamando Ai, Nativa Bota kill Boneco parece que você tá de calça jeans Não sei o que Não sei o que Blá, 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 blá Então eu sou obrigado a... Fazer o que vocês querem, né, velho? O cara aqui Oi, parceirinho Nossa senhora Tomou uma quantidade bem significativa De vermelhos na cara Pra ficar esperto Respeitar a lenda Vai tá de volta Beleza, galera? Depois de amanhã Vídeo novo Dependendo do engajamento desse aqui Calma Eu prometo mais do que político, né, galera? Bandeirão aqui Pra provocar isso aqui Pra ver se o outro vem, né? Sabe que eu não finalizo o kill, né, mano? Vocês sabem, né? Eu deixo o amigo Vim tentar me matar Me matou Posso salvar Agora tá com medo aí Tá em choque Deixou o cara morrer Aí vai acontecer o quê? Vai morrer o doido, né? Peraí Deixa eu pegar a granadinha aqui Mirar quatro Mochilinha dois Pama, pama Calmou Jogou aquele gelinho aqui Pegou o kit Aquela reladinha Vida do pai já tá em 225 E aí, parceiro Vai ficar aí? Toma, então Sem babuíno Mas o pai é o rei da granada, vum É Toma aí pra ficar em espera Tá maluco, caralho Galera Mano, eu aprendi um novo dom, mano Eu aprendi um novo dom, não Eu descobri que eu tenho um dom Eu sei imitar um cachorro Esse cachorro de madame, sabe? Estressado É Outro cara ali, mano Calmou Aquela granadinha nele E aí, parceiro Corre pra frente Eita, também costa Meu Deus, foi tanto susto Que eu tava aqui até o gel errado Calmou Se você é R7 na cara Ficar esperto É, mano Felizmente Eita Calmou Tá com uma granadinha aqui Finalizar minha kill Não, não, não Vai roubar, não Não, não, não Não Mano, o cara roubou minha kill, mano Mano, tô estressado com esse cara, mano Mas esse cara me estressou, mano Deixa eu deixar alguém cego aqui Mano, me estressei com esse cara agora, mano Tô bolado Eita, desgrama Olha o cara aqui Calmou Opa Calmou Gelinho na cara Correndo, é parceiro Se você tá de 12 velhos Tem que vir pra cima A vantagem é sua Você pode me dar alguns peitos E acabar me matando Calma aí Calma Calma Calmou Olha o outro aqui Toma no cocão Ficar esperto Calma Vocês tão muito afobado Respeita a lenda É muito ruim jogar no ROG Eita Larissa aqui Muito ruim jogar no ROG Fone Com adaptador, mano Fica todo lerdo O celular Calma Toma na cara Ficar esperto Você tá muito estaprido, né, cara Calma Toma na cara aí Ficar esperto Você tá muito balançudo, cara Você tem que Acalmar mais um pouco O seu coração Ficar nessa aí De pum Agachou o papa Não tacou o gelo Não deu tiro Não Olha o outro aqui Meu Deus do céu Calmou Já pulou aqui E aí Ave Maria, pô É A senha se tá daquele jeito Daquela forma Já vai deixando o like Galera, você que tem aquele amigo Que joga Free Fire E não Você Tipo assim Você olha pra ele E pensa assim Esse cara não deve tá fazendo nada, mano Oxe, manda pra ele o vídeo aí, velho Tá maluco, cara Nossa senhora, meu irmão Esse cara me deu gelinhos Aqui, muito obrigado A gente tava precisando Muito, né Desses gelos Tá bom Muito obrigado Te agradeço assim De coração Tá precisando de gelinho Tá, vou pegar agora Essa boca, essa MG aqui Que Parece que o dano Fica mais crítico Ela fica mais furiosa Mano, vincei na UMP, galera Tipo assim Vocês sabem O quanto eu amo MP40 O quanto Sou bom com ela, né Sendo Meio Ousado aí Se achando um pouco Quer dizer Me achando um pouco Mas é normal A pessoa falar Se achando Mas se eu tô falando de mim Eu tô meio achando, né Mas se eu falar se achando Eu tô falando dos outros Mas se eu falar aqui Eu tô se achando Eu tô errado Porque eu tô se achando Eu tô me achando Mas eu não tô me achando Porque eu nem me procurei Então no caso Todas as formas São erradas Ou talvez São certas Porque são formas De se expressar Não quer dizer Porque está errado Que não pode estar certo, né Então você tem que Sempre pensar assim, galera Você às vezes Tá errado Mas pode estar certo Porque às vezes As regras foram feitas De maneira errada Ou de maneira sem pensar Então você não deve levar Ao pé da letra Todas as regras Sabendo que Essas regras Podem ser coisas Erradas Tá bom, galera? Muito obrigado aí Pela reflexão Por ter prestado muita atenção Você sabe que eu tô sempre Mano Tá ligado Bora dar aquela voada aqui, mano E se a gente acha Alguém pular Essa pode ser loucura Do seu coração Pensa que Mano Pagode é muito bom, mano Galera, você que tá aí Você gosta de pagode, mano? Meu nome é pagode, mano Olha o cara ali Eita Famosa sense não invejada Taca isso aqui nele, ó Pra ele ficar esperto Oxe, como é que não deu dano, mano? Toma aí Calma Aham Mano, essa grada ia me deixar Vixi Meu Calma aí, cara Toma Calma, não gozou nenhum Capa, volta Calma, sem afobação Olha aqui Toma um capinha Tá com 100 de vida 100 de vida Vamos pra cima dele Vai, vai, vai Vai, vai Pega, pega, pega Pega na cara Pra ficar esperto Então você acha que você vai Tacar a grada e me toma Segurar de dedo É Pai tá insano no controle total O cara achou que ia atacar granada Aí Galera, muita gente que não entende Vai falar Hum, segurando o dedo Mas segurar o dedo é tipo Pegar uma dose velha E segurar o dedo no peito do cara Isso aqui é controle total Pra quem não sabe, tá ligado? É Pô Tá ligado? Segurar o dedo De uma forma que está controle total E a sua mira Pega só no globo Do adversário Isso Só pra poucos Beleza Poucos conseguem Esse efeito Esse marco Marcante Que é Acertar a cabeça de um inimigo Dessa forma Muito linda Linda Como A minha Vida Como a minha vida é linda Mano Não sei mais o que eu tô falando Não Acho que eu tô ficando meio doido Galera É É É Eu acho que eu tô mesmo Eu tô Eu tô Então quer dizer que tem inimigos no drone E eu irei pra cima deles Com muita raiva e ódio no coração Pra pegá-los e matá-los Vou subir na guarita Vou subir na guarita Pra pegar um cover fixo Que eu não sou bobo, né? Ficando aberto aqui Gastando meu gelo Vou nada Vou deixar pra eles fazerem isso Oi, cara Vocês estão muito ousados Tendo aberto pra mim Será que eu tô numa guarita? Calma aí Calma aí Calma aí Toma na cara Porque a gente vai Toma duas na cara Já deitei Um palhacinho Pela granadinha Pra finalizar Vou deixar A esperança dele Salvar o amigo Vai lá, vai Vou tacar outra granada Vai Isso Salva Toma a granadinha Uiii Olha o outro lá embaixo Um, toma Ai, se eu desse mais um peito Eu matava esse cara Tá, finalizei um Toma essa granadinha de gelo Então Então você correu, né? Não adianta correr Que eu não deixo você rilar É só na atividade Que na granada vai matar Matei Dois patetinhas Que vieram ruxando em mim Achando que iam me matar Porque estavam na vantagem Olha o outro cara ruxando aqui Oi parceiro, bota a cara Botou Um, levou Pra ficar esperto Aí vocês vão falar Ah, ativa Mas jogou gelo em pé Ah, mano Pelo amor de Deus, né? Dá uma segurada Que coisa chata é vocês falando desse gelo agachando Aqui no YouTube nem tanto, mano Porque aqui no YouTube é os raiz mesmo Aqui é os inscritos raiz Que não quer saber dessa loucura não Quem me assiste aqui gosta Pum Da capa e gelo em pé mesmo Portanto eu se proteger agora lá no Instagram Pum Faço uma jogada Pum Três capim Pum Pum Três capim Balancei Pum Pum Aí Vou ler as respostas dos stories Gelo em pé Ah Mobile Gelo Durão Ah Tiki 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 Tica 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 Ah, mano Por favor Dá uma segurada Beleza Dá uma segurada Vamos evoluir os nossos pensamentos Tá bom Vocês estão com pensamentos muito pequenos Tem cara aqui em cima de mim Mô Parar Virou moda agora Criticar essas coisas Moda agora não É que faz tempo O negócio é matar, meu irmão Vou pegar esse cara aqui Ó Tô com pena dele E aí Suave Olha lá como ele corre Ixi, aí dá pena Olha, tadinho Imagina eu dando um tapa Na orelha dele aqui É complicado Mas vambora Calma Mano Eita Dois peitão Pra ficar esperto Ai Saudade da minha Laura Eita Tomei da direita Calma Jogou aquele gelo aqui Calma aí Tô com muito gelo Ai Não podia errar Mas o cara tacou uma lança lá em cima Tacou um gelo fake Que voltou Ainda bem que eu não fiquei ali Toma na cara Eita Disgrama Oxi Vou ter que me trancar Acalmou Mano Perdi meu colete Calma Calma Tava com 270 de vida Caramba Mó doideira Calma E aí cara Você não vai deixar eu ir lá mesmo não Caramba Tava com gelo Abre o outro lado Tá Agora o gás bateu E eu tô meio Ferrado aqui né Beleza Agora eu saí daqui E você Toma aí Pra ficar esperto Me deixa em paz Rapaz Eu hein Vou ter que procurar um colete aqui galera Não vai dar pra continuar Ah Coletinho 4 Engrossador Agora vambora Mete o pé daqui Ah 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 Olha o gás batendo Olha o gás batendo Ah 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 Vai 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 Corre 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 Opa Tem cara trocando ali Tem cara trocando tiros ali né Certo É bagulho é fazer Dinheiro Palautica tropa De crer recursos É Roda casual de luz Tô sick Confortável Tá maluco cara Mano Só tem mais Oxi Eu e mais 4 só E Deixa o cara correndo Me diga onde Eita Me diga onde você vai Tomar granada Vixe o cara já correu Tá em choque É parceiro Nada de bom por aqui Olhando por aqui também não né Até porque o cara acabou de lutear Agora vamos procurar esse meliante Que correu de mim Certo Safe está muito grande E tem poucos vivos Não estou entendendo o que aconteceu aqui Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Primeiro dia de temporada Estou platina 13 Então creio que era pra estar com um nível Maior essa ranqueada Tá bom Beleza Até que eu zinei em pé E agachei pra relar kit Lembrando Porque muita gente acha Que eu agacho Depois de tacar o gelo Mas não é bem assim Eita Mobile Mano É muito ruim jogar na placa de captura No hogfone Fico todo lerdo Também costa também Aí é sacanagem Bota a cara ali Vá 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 Bota Calma Tá Estou numa situação aqui Não tanto agradável Mas também não tão difícil Onde tem adversário Para os dois lados E Estou meio complicado aqui Mas Creio que irei sair dessa Até porque já saí de piores Mas Vamos lá Olha o cara lá Calma Um tirinho Só pra Esqueci que eu estou sem moco Normalmente de moco Eu dou esses tiros Para marcar o cara E já era Então você vai ficar tirando Aí Você está viajando Esqueceu de mim Estou indo Esqueceu de mim Estou indo Calma Calma Peguei De costas Eu não gosto de matar não Tirinho Só pra ele ver que eu estou aqui Agora vamos embora Trocar tiro sincero É isso Tiro sincero Eu estou com logo uma granada Eita 71 de dano Vai ficar aí mesmo Hum Aquele pulinho Ficar esperto Toma Mas nesse pulinho aqui Vixe Aqui é o segredo Muita gente até hoje Quer saber como eu faço isso Com o botão de pular na direita E eu prometo Uma handicamp Faz mais de um ano E como as pessoas mentem Tá aí eu Mais de um ano Prometendo sem trazer Galera É que eu não minto Eu ensino vocês As coisas da vida Tipo assim Eu minto pra vocês Não é que eu minto É que eu quero mostrar pra vocês Que não dá pra acreditar Em todo mundo Galera É isso As pessoas vão enganar você Lá fora Beleza Então é isso É questão de aprendizagem Beleza Desculpa É isso Vocês estão levando Pro lado errado Vamos embora Que esse cara Tá rodinho Vai ficar no gelo Vai ficar no gelo O gás tá batendo X1 Bora meu irmão O gás batendo aí Isso cara não tá nem mais ali Eu tô viajando Olha que viagem Mano o cara já passou Lá pra esquerda Se liga o que eu vou fazer Tomar um gás Rilou um kit Rilou outro Passar pelo gás Agora eu vou pegar de surpresa Eita Esse gás tá arrancando muito Nossa senhora Ave Maria Tá Não serviu de nada Achei que ele estaria de costas Aqui pra mim Ele vai tá aqui Granadinha pra ele correr Olha lá Sabia Granadinha pra ele correr Outra granadinha pra ele correr Eu não gosto de matar os caras rápido Gosto de zoar no final Ah então você é moiteiro né Fica no gás aí então palhaço Eu hein E aí patrão Olha lá Se ferrou Ficou trancado Então você tá achando Que vai morrer pro gás né Ah eu morro pro gás Mas você não Volta aqui palhaço Cadê você Oi Toma capa aí Morreu pra ficar esperto Então esse foi o vídeo galera Espero que tenham gostado Deixem o likezão aí Beleza Essa semana terá mais vídeos E não esqueçam galera Me sigam lá no Instagram Arroba Natividade FF Vai tá me ajudando bastante aí Tô precisando muito da força de vocês Beleza galera Compartilha com seus amigos Deixem um comentário aí Sobre o vídeo Sobre o que vocês acharam Sobre o que vocês querem Beleza Vou tá de olho aí Vou tá dando coração Tamo junto É nóis Se cuidem E tenham uma boa semana aí Beleza galera É nóis Um beijo Fui Tchau 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 Tchau